Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Horação Universal. Deus te abençoe e te guarde. Hoje trago a oração ao Divino Espírito Santo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra, derrame em nossos corações seu Divino Espírito Santo. Abençoe tudo com sua Divina Presença. Acenda nossa luz com a chama do seu amor. A oração do Espírito Santo, ou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, tem a finalidade de fortalecer o Espírito e aumentar a fé. É recomendada para todas as pessoas que estão em busca de paz interior e que precisam estar em comunhão com Deus, para encontrar a harmonia que falta em sua vida. Se gostarem do vídeo, deixe seu like. Nós o convidamos a se inscrever em nosso canal. Compartilhe com as pessoas que você ama e que precisam ouvir a Palavra de Deus. Você será o canal da bênção. Divino Espírito Santo, adoro o brilho da Tua pureza e a força do Teu amor. Dirijo todos os meus pensamentos para encontrar ajuda contra os meus erros. Reze diariamente, pedindo os seus dons de amor e paz. Oração do Espírito Santo Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, eu Te adoro, louvo e amo. Peço-te perdão por todas as vezes que Te ofendi em mim e no meu próximo. Vem, com a plenitude de Teus dons, nas ordenações, nas consagrações e nas crismas. Ilumina, santifica, aumenta o zelo apostólico. Espírito de verdade, consagro-te a minha inteligência, imaginação e memória, ilumina-me. Dá-me conhecer Jesus Cristo Mestre. Revela-me o sentido profundo do Seu Evangelho e tudo o que ensina a Santa Igreja. Concede-me o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho. Espírito Santificador, consagro-te a minha vontade, conduze-me sempre e em tudo conforme a vontade do Pai. Concede-me o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito de vida, consagro-te o meu coração, faze crescer em mim a vida divina. Concede-me o dom da piedade. Amém. Oração de Invocação do Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.